E agora uma notícia muito ruim para quem tem animais em Teresina, que o Hospital Universitário anunciou ontem a interrupção, a suspensão dos serviços prestados lá. Foi recebido com muita comoção nas redes sociais, mas qual a explicação, Ananda? Pois é, a gente sabe que a Universidade Federal do Piauí vem sofrendo com greves, com interrupções de serviços por parte de servidores públicos que resolveram adotar, aderir a uma greve nacional em razão do corte de benefícios e também da falta de alguns pedidos que eles haviam solicitado ao Ministério da Educação. E o Hospital Veterinário Universitário de Teresina suspendeu, decidiu suspender temporariamente os atendimentos na capital na quinta-feira, mas por motivos técnicos. Em nota, o HVU informou que os sistemas informatizados estão inoperantes e que havia uma falha elétrica, ou, perdão, que uma falha elétrica havia provocado na última quarta-feira o desligamento de muitos equipamentos. Diante dessa falta de sistemas informatizados, o que acontece? Procedimentos considerados essenciais para o prosseguimento da atenção ao animal doente, como registro de atendimento e emissão de prontuário, por exemplo, ficaram prejudicados. Dessa forma, a gestão optou por suspender os serviços de urgência e emergência de maneira indeterminada. Ainda não há uma previsão de retorno. O HVU comunicou por meio de nota que espera que os atendimentos possam voltar o quanto antes e que a previsão do retorno dos atendimentos é para a próxima segunda-feira, no dia 6 de maio. Desde o dia 25 de março, o Hospital Veterinário em Teresina está com consultas eletivas suspensas, a medida decorrente da greve dos servidores técnicos administrativos que afetaram também esse serviço oferecido pela Universidade Federal. Muito bem, é temporária a suspensão, mas prejudica muita gente, porque é o único hospital veterinário público, apesar de que é preciso pagar uma taxa, mas são taxas irrisórias, não dá nem para comparar com os preços praticados pelos veterinários. É completamente diferente, é como se o hospital universitário fosse o SUS dos animais e lá são desenvolvidas pesquisas. Então, assim, esse atendimento à comunidade, ele é muito importante, ele é fundamental na verdade.